Se sou uma pessoa ressentida, é natural que a imagem que tenho de Deus tenha os traços do meu ressentimento. Se sou uma pessoa ressentida, é natural que a imagem que tenho de Deus tenha os traços do meu ressentimento. Se sou uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a minha fraqueza, é bem provável que a imagem que tenho de Deus seja referendada pelo rigorismo com que me trato. A mística é uma estrada que constantemente recebe as contribuições das ciências humanas. Foi Jesus que recomendou que devemos conhecer a verdade, pois ela nos libertará. Veja bem, viver o processo de conversão também consiste em fazer a difícil diferenciação, o que é meu, essencialmente meu, e o que é de Deus, e o que de mim projeto sobre ele. Ao ter contato com as minhas feridas emocionais, eu fico diante da possibilidade de curá-las, retirando dos olhos os filtros que as feridas colocam sobre eles e que muitas vezes deformam a verdadeira face de Deus. Se sou cristão, preciso conhecer os evangelhos. Neles, Deus está plenamente manifestado em Jesus. Ao ficar diante deles, necessito honestamente responder. O Deus em que acredito é o que aqui está manifestado em Jesus? Ou creio num Deus corrompido pelas minhas neuroses, pelos traços doentios da minha personalidade que eu ainda não curei? É sempre um perigo. Se eu não me curo como pessoa, é bem provável que eu passe a crer num Deus criado a minha imagem e semelhança, capaz de odiar como eu odeio, intolerante como eu sou, promotor de maldades, extermínios, crueldades, segregador, preconceituoso. Um Deus que tem os mesmos defeitos que eu. Um Deus que tem os mesmos defeitos que eu.